Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje trago uma música muito bonita, essa música ficou muito famosa com o grupo Brasas do Forró. O nome da música é Perguntas Sem Respostas. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é bem fácil, certo? Vai ficar mais fácil na nossa aula. Para começar, ela está no tom de Lá maior, certo? E pode ser tocada no ritmo de Baião. O primeiro acorde dela é o acorde de Lá, que a gente vai fazer desse jeito, Lá do sustenido Mi, está aqui. O segundo acorde é o Mi maior, que a gente vai tocar dessa forma, Sol sustenido Si Mi. O terceiro acorde vai ser o acorde de Fá sustenido menor, que a gente vai tocar desse jeito, Fá sustenido Lá. O terceiro acorde será o acorde de Fá sustenido menor, pessoal, que a gente vai tocar desse jeito. A gente vai usar as notas Fá sustenido Lá do sustenido. Depois teremos o acorde de Fá sustenido maior, que vai ficar desse jeito. Ah, ele vai ter também a sétima, certo? Então vai ser Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido Mi. Depois teremos o acorde de Si menor, que a gente vai tocar dessa forma, Fá sustenido, Dó sustenido. Depois a gente vai ter o acorde de Si maior, que a gente vai tocar dessa forma, Fá sustenido, Si, Ré sustenido. E por último teremos o acorde de Ré maior, que está logo aqui, Fá sustenido Lá Ré. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente toca ela nos baixos, certo? Lembrando, o tom dela é Lá maior, o primeiro acorde dela é o acorde de Lá. Onde é que está o Lá, professor? A gente tem aqui Dó, Dó, Sol, Ré, Lá. Pronto, aqui está o Lá, ó. Então a gente vai tocar Lá, Lá maior. Lembrando, o ritmo dela vai ser um baião, certo? Então a gente vai tocar desse jeito, um baião simples. Então vai ser o Lá. Depois a gente vai ter o Mi maior. Logo em cima está o Mi maior. Mi, Mi maior. Depois a gente vai ter o Fá sustenido menor, que está logo aqui, ó. Fá sustenido, Fá sustenido menor. Depois vai ter o Fá sustenido maior com a sétima. Depois a gente vai ter o Si menor. Depois a gente vai ter o Dó sustenido com a sétima. Depois a gente vai ter o Si maior. E por último teremos o Ré maior. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? O solo dessa música, eu vou passar aqui para vocês um solo bem fácil, certo? Lembrando, ela tem alguns detalhes. Tem dueto, né? Dueto é quando a gente toca duas vozes ao mesmo tempo. Por exemplo... Isso aqui é um dueto. Mas eu não vou ensinar com isso, certo? Eu vou ensinar de uma maneira mais simples. Vai ser uma nota por vez mesmo, tá bom? Vai ficar desse jeito. Lembrando que vai ter a imagenzinha para ajudar vocês. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez, um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? Com acompanhamento. Vou fazer o solo no teclado e a gente vai ter o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando que a harmonia aqui dos baixos, né? O acompanhamento vai ser Lá maior. Aí, Si menor. Mi. Lá maior. E Mi de novo. Vai ficar desse jeito. E aí, Si menor. E aí, se menor. E aí, se menor. É isso aí galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, comenta aqui se estão gostando das aulas, se o professor está ensinando mesmo de uma maneira simples, tá bom? Quem quiser pedir música pode pedir, lembrando, eu tenho um pdf dessa aula, quem tiver interesse é só me procurar nas redes sociais e quem quiser adquirir a nossa pochila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitada, do jeitinho que eu ensino aqui no youtube, é só me procurar nas redes sociais e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil! Música